E agora é só a gente com um ca... AI MEU DEUS DO CÉU! CHOQUE! DEUS! Oi, 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 oi! Tô curtindo demais, né? Mas é muito grande. Rapaz! Você vai agradecer todo dia por o anime ser tão grande assim, velho! Acredite, velho! Você vai agradecer, velho! Que época gostosa de One Piece, velho! Quando eu comecei a assistir One Piece, velho! Muito bom, velho! Ó! AI! Eu te desviado! Meu Deus do céu! Calma minha bateria! Pelo amor de Deus, bateria! Faz comigo não! Achou que ia me acertar, né? Achou que ia me acertar! Não, meu amigo! Não, meu amigo! Pelo amor de Deus! Não! Não vai me acertar, não! Ai, você me acertou! Calma! Vai, Rodrigão! Mata o Rodrigão! Mata o Rodrigão! Ai, Rodrigão! Mata o Rodrigão! Mata o Rodrigão! Mata! Mata! Obrigado! 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 Ado! Ado! Ai! De novo a magia errada! Ai, meu Deus! Esqueci! Tem que botar para carregar o controle! Meu Deus! É, agora eu vou ter que ir sem controle mesmo! Gente! Deixa eu falar para vocês! O bom dessa vídeo também! Como eu estou usando todo tipo de magia no BOIS! Vocês vão acabar descobrindo a fraqueza do BOIS! Ai, tomei! Toma! Na caixa dos peitos! Toma! Perdi o equilíbrio foi! Toma! Olha! Batei! Vai! Não me importo! Desvia! Toma raio! Toma raio! Toma raio! Toma raio! Respeite-me! Você está falando sobre suas ruas? As manda fangai aparece que é mais ou menos na mesma era da Sousa. Uma história de muito mais, muito tempo. Vocês estão percebendo que eu estou matando o cara sem nem olhar, né? Morreu? Pracionalismo, né? Mas tem a armadura do Ravel, ela é boa para muitos BOIS que você pode ficar parado brigando. Sem se preocupar com Poise. Isso é muito bom! Mas não é todo BOIS que você pode se preocupar com isso, então... Entendeu? Tem BOIS que você... O BOIS que solta magia, eu acho que não vale a pena a armadura do Ravel. É só para BOIS que dá porrada. BOIS que tem porradaria, a armadura do Ravel não é que vale a pena, mas é melhorzinha. Eu sou o Gekin no Shima de... Uraera Gurewa... Rapaz... Yakutu... Rururararu... Oh! Oh! Tchan 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 tchan... Oh! Os BOIS! Oh gente, por que os BOIS igual a mim... Eu quero saber por que os BOIS gostam de me focar? AÊ! Vai for O GRAYSTON! O GRAYSTON! O GRAYSTON! O GRAYSTON! NÃO! Agora eu mato. Morreu! Morreu! Eu esqueci que eu tava com um lance de alma. Mas tá mudando isso aqui. Vem, Akur! Okay, deixa eu te contar uma coisa... Meu personagem... Ele tá muito forte. Eu só não parece. Mas eu tô forte! Eu nem matei de 3 porrada! Para você ficar esperto, entendeu? Vou dropar a espada! E muitas almas, amo Vai explodir Enquanto ele tenta explodir, eu vou Toma, emitir força Opa, deu um danozinho bom nele 3 anos de dano Rapaz Oh, meu, me emitir força Tem que bater mais de perto Bate, bate, bate Ah, meu Deus, cuidado, cuidado Emetir força, emetir força Venha, boys, venha, boys, venha Tem 3 pessoas esperando aqui, boys Chega não, chega não Boys Tudo bem? A gente vai lutar ou tu vai ficar aí me olhando? Senão ele fica, ele fica muito Ele vai pular Pronto, agora dá pra soltar magia Cuidado O que é isso que ele fez? Mata, 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 mata Oh, meu Deus, eu matei, matei Vai cair em volta, já cai em volta Morre, meu filho, morre, meu filho, vai Meu Deus do céu, alguém ataca esse bicho Alguém mata, obrigado Muito obrigado É, vale a pena lutar aqui não É melhor correr e lutar lá naquele cantinho de lá, velho Oh, pinho, o que é isso? Não Legal Legal, pinho Legal, você realmente mudou minha vida agora Você mudou minha vida Eu já tento matar logo um daqui Já adianta logo o meu lado Pronto Eu não posso dar magia Escudo não, né? Eu acho Deixa eu ver se aqui tá mudando ele Não sei se vale a pena ou não Eu fico muito vulnerável Fico muito vulnerável, vale a pena ou não Calma aí, doguinho Calma aí, doguinho Deixa eu ver essa do Rai aqui, ó Acho que o Rai é melhor Ah, ele vai na vestida Toma, doguinho Ah, não, doguinho Não, doguinho Já vomitar? Não Paradinho, paradinho Quieto Chão 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 Não vai vomitar, não Chão 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 Isso aí Educado, educado Isso aí, educadinho Vem Vem, sapete Agora eu tô com minha gangue toda completa Vem, vem, vem Abobás, abobás Abobás Ok Ele não toma muito dano de magia negra Então Não, gente, vamos acabar com esse boy rápido Acabar rápido com esse boy Não cai com brincadeira, não Deixa eu usar outro tipo de magia Porque eu tenho que usar todo tipo de magia É obrigatório minha build usar todo tipo de magia Só falta aí só? Não Falta outro Cadê o próximo? Raio nele, raio nele, raio nele, raio nele Raio nele Ele vai cair Mata, mata, raio Mata Cadê não falta magia, mata Pronto Isso aí Isso aí, minha gente Isso aí Coisa linda Coisa maravilhosa Muito boa, acredite Eu não tô focando, posso saber? Eu não tô focando você, meu amigo Será que eu consigo acertar assim? Não Acertei os dois Ele dá umas investidas doidas Calma Calma Ele já dá uma investida Calma Isso, vem não Vem não Calma, fica lá Fica lá Fica lá Calma, não Volta, volta Volta, volta Isso Fica aí Fica aí Vem não Vem não Vem não Coisa linda Briga entre magos Eu esqueci que ela dá Perry Eu esqueci que ela dá Perry Rapaz, por que se a galera Não me deu uma poçãozinha Nem pra me entender que não dá uma poção Perry não Ó, tem toda a Perry Ó pra isso, velho Ela não é Gente, NPC muito roubado, ó Ó, quando eu bater da Perry Ó pra isso, velho É muito roubado isso, velho É muito roubado Muito roubado Muito roubado isso Muito roubado Gente, isso é muito roubado A mulher não errou um Perry, velho A mulher não errou um Perry, gente Não errou um Perry Pelo amor de Deus Não existe, não Ó, minha filha Deixa eu te contar uma coisa Eu vou ficar assaltando uma Gintu Certo Então, provavelmente Eu não tô muito preocupado Com o que tu vai fazer Só pra te avisar Cadê? Ali Não vai me acertar, então Não me importa Magia, gente Magia, magia, magia Magia, magia Eu não uso machado Eu não uso machado Pelo amor de Deus Quem vai causando machado antes aqui? Não, machado não É magia É bola de fogo Cadê? Meu Deus do céu Cruelção 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 Alguém, por favor Derruba Pronto Segunda fada já Não é uma ser rápida Não é uma ser rápida, gente Cadê? Vai vir em mim? Tomei Meu Deus Calma, enche o life Enche o life Por favor, galera Façam o trabalho aí de vocês Derrubei O bom dessa magia É que você Acabar acertando o outro O outro boss também Fica longe Fica longe Fica longe Enquanto isso Uma bola de fogo Bola de fogo, galera Bola de fogo Aqui, ó Nas costas Nas costas Isso Que já matou Já junto Já matou Já matou Vai, vai, vai Caiu de novo Caiu de novo Isso, isso, isso Não para não Aqui, ó Vai levantar Vai levantar Bola de fogo Bola de fogo Bola de fogo Bola de fogo Mata mais Fogo, fogo, fogo Fogo, fogo Fogo Vai explodir Não tem nada não Ela vai cair já levantando Já vai levantando Alguém mata Matou Matou Bola de fogo Acabou, meu filho Fogo, fogo Fogo, fogo Acabou Eschwan Eschwan Tom o teu Aqui, ó Pronto, galera Vou esperar você Ficarem batendo Enquanto eu fico Desviando dele A luta vai ser essa Alguém dizia E o resto É outra magia Ai, me não Ai, ai, ai Saber que ia me focar Vai me focar, boys Vai Ó, como eu não Errar, como eu não Errar Car Rapaz, eu não Estou ouvindo Nem um boy, gente Meu Deus do céu Calma Ah, perdi o equilíbrio Ai, não Boy, nem mim não, boys Sai, sai, sai Enche life Pronto, vai Boa de fogo Calma Rapaz, essa bola de fogo Tá me atrapalhando Enxergar, velho Ai, focou em quem Focou em quem Focou em quem Ah, nem foi em mim, não Aita, calma, calma, calma Foi em mim? Não, não Porém, como eu não estou Enxergando nada, velho Ai, perdi o equilíbrio Mata, 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 mata 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 Perdi o equilíbrio Ele, gente Perdão Hala La 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 Música